Setembro amarelo, mês de valorização da vida. Eu estou aqui na Secretaria Municipal de Saúde e vou conversar com a enfermeira Liana para saber o porquê houve uma antecipação com relação ao outubro rosa. Liana, a Secretaria Municipal de Saúde já começou a desenvolver o mês, o outubro rosa, agora em setembro. O porquê disso? A situação está assim deveras, periclitante ou qual é o motivo? Então, já estamos incentivando as mulheres a começar a fazer o preventivo já, mas o outubro rosa seria o mês da mulher, o mês para fazer o preventivo, para coletar o preventivo, para prevenir o câncer do colo do útero. E o câncer do colo do útero, se não me falha a memória, é o segundo ou terceiro que mais mata no Brasil? É o segundo. Primeiro vem câncer de mama e o segundo é o colo do útero. E o número de mulheres mundonovenses que fazem exames ou que fizeram e constatou-se ter o câncer, é muito grande? É muito, tem muito, tem bastante. Então, até então, por isso a gente incentiva muito as pessoas, as mulheres principalmente, a fazer o preventivo, que é a coleta do câncer do colo do útero. Liana, existe um dizer, um ditado popular que diz, melhor prevenir do que remediar. Quando a mulher se preocupa com a prevenção de sua saúde e vem fazer os exames, em especial aqueles que o município oferece, a Secretaria Municipal de Saúde oferece, ela soma muito positivo para ela mesma com isso, porque o câncer de mama dá para evitar ele, né? Com certeza, como o colo do útero também dá para ser evitado, se fazer regularmente o preventivo, como também a mamografia, que é a da mama. Então, mulher, a Secretaria Municipal de Saúde de Mundo Novo está fazendo a parte dela. Faça a tua. E vai até quando? Bom, até o fim de outubro, né? É, até o final de outubro. Começa agora e vai até o final de outubro. E quais locais as mulheres podem vir para fazer isso? Todos os poços da cidade. Todos os poços aqui no central também? Aqui também, aqui também. Estamos coletando também. Das oito às? Das sete às onze e das uma às dezessete horas. Das sete? Vocês começam a trabalhar cedo, hein? Como é que pode me ligar uma hora dessas? Dá uma porrada em quem ligou. Então, das sete às onze e das uma? Às dezessete horas. Não fecha para o almoço, não? Ah, fecha, fecha, fecha. O almoço não fecha, vai ficar aqui, mas as enfermeiras saem para almoçar. Legal, Liana. Obrigado pelas informações. E você, mulher, procura o posto de saúde aqui de Mundo Novo, aí do seu bairro. Aqui também vai atender, né, Liana, aqui no centro, né? Sim, sim, sim. E faça a sua prevenção. Só depende de você. Claudinho Paraná, da Secretaria Municipal de Saúde, para a sua TV Sobrinho, que é mais conteúdo.